Vamos embora! Chacolha, mozinha que eu preciso vai sair! Chamoé! Êêêê! E na palminha, na palminha! Chá! 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 Eu não quero ver quem parada, eu quero ver bagunça! Bora, bora! Bora! Boa tarde! Boa tarde, galera! Boa! Não ouvi nada! Boa tarde, galera! Agora, pra entender só uma coisa! Tem um maluco aqui do lado, não é homem-aranha, é homem maluco! Repare, mas não vou fazer o que ele faz! Vira a palminha, na palminha! Chá! 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 Chacoalha, mozinha! Chacoalha, mozinha! Olha, eu quero ver aqui, Marcel, hein? Na bagunça daqui pra lá! Olha ele aí! E tem outro maluco que se chama Big Big! Eu vou parar por aqui! Chacoalha, mozinha! Chacoalha, mozinha! Quer ver o grito? Cadê o grito das poderosas? Dois! Eu tô correndo aqui pra esmagrecer, viu? Pode que o homem-aranha pesava 580 quilos! 195! Aí, tá vendo? Ei! Aeeeeeey! Nó, o었다! Foda-se Lago! Foda aí, Balu! Foda aí! Ele é doido! Muito obrigado! Banholes! Fica feliz aí. Vira a palminha da palminha. Tchau, tchau. Não quero ver ninguém parado, hein? Essa é a buraquinha da palminha. Tchau, tchau. Essas formas estão fracas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí